Você tá pensando em trocar de moto? Você quer trocar de moto? Então vem pra cá, vem pra Pomerode, porque Pomerode tem Brick Motos e Veículos. Brick Motos e Veículos, pra quem chega de Jaraguá do Sul, é a primeira loja, bem na entrada da cidade ao lado direito. Não tem como errar, as melhores máquinas, as melhores motocicletas, os melhores automóveis, você encontra em Brick Motos e Veículos. Olha só a primeira oferta, eu tenho pra você, aqui no Brick Motos e Veículos, esta BMW S1000RR, ela com apenas 6.500 km rodados, o ano é 2016, vem com partida elétrica, freio a disco, rodas de liga leve mais a best, por 70.900 eu disse, apenas 70.900. Agora olha só essa BMW Augusta, F4, mil cilindradas, 2015 ao ano, com apenas 5.000 km rodados, esta vem com partida elétrica, mais controle de tração, é maravilhosa, por 50.900 eu disse, apenas 50.900. Agora olha só esta BMW F, é uma 800GS, com apenas 3.400 km rodados, o ano era 2017, vem com partida elétrica, mais freio a disco, esta tem controle de tração, mais ABS, por 42.900 eu disse, apenas 42.900, agora olha só que coisa linda, esta Kawasaki Versys, com apenas 10.000 km rodados, esta é 650 cilindradas, o ano é 2012, vem com partida elétrica, mais freio a disco, rodas de liga leve, mais ABS, por 22.900 eu disse, apenas 22.900, agora olha só que coisa linda, esta roda CB1000R, 2015 ao ano, com partida elétrica, mais freio a disco, mais rodas de liga leve, tem também ABS, por 40.900 eu disse, apenas 40.900, manda agora o WhatsApp, que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas, do Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, no Brick Motos e Veículos, tem também ofertas em automóveis, olha só esta oferta, Jeep Renegade Longitude, este é 1.8, o ano dele é 2016, ele é completo, vem com bancos em couro, mais ar digital, câmbio automático, computador de bordo, por 78.800 eu disse, apenas 78.800, agora para fechar as ofertas, do Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, nós preparamos para você, esta Toyota RAV4, é uma 4x4 2013, com apenas 61.000 quilômetros rodados, de 87.900, por 86.900, eu disse, apenas 86.900, então quer comprar uma motocicleta, quer uma máquina, vem para cá, vem para Pomerode, porque Pomerode tem Brick Motos e Veículos, com ofertas incríveis, esperando por você!